Acesse agora easy.com, um site de abertura de caixas e também de upgrade. Eles têm várias opções de depósito, se você usar o meu código CSR358 e entrar no link da descrição, vai ter 15% de bônus. Fala rapaziada, CSR aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Dá um ligue aqui galera, o tanto que vocês pediram, hoje eu vou trazer um vídeo rapidinho do meu setup. Tem muita coisa que eu ainda vou mexer, então juntei duas ideias que eu tinha aqui. E a princípio eu só ia pegar meu celular e colocar aqui do lado e fazer minha gravação jogando um DM, jogando, treinando aqui no iBot, sei lá. Só pra ter aquela visão de trás da cadeira, pegando como eu movimento o mouse, o teclado. Nos meus vídeos eu já uso o handcam, dá pra vocês verem mais ou menos como que eu mexo o mouse. Eu lembro que quando eu gravei aquela lampada lá na casa do Rolandinho, eu fiz um take com a câmera um pouco atrás e vocês gostaram bastante. E aí eu juntei com a ideia do setup, vocês enchem os comentários todo o vídeo pra eu mostrar esse meu setup. Tá difícil pra eu gravar aqui que eu tô com a câmera frontal, mas ó, pra vocês verem mais ou menos como que tá. Tem aqui meus troféus, medalha de futebol. Aqui onde eu jogo. Já já eu vou mostrar pra vocês na câmera normal, tá? Lá no Instagram, muita gente comentando desse papel de parede aqui, ó. Onde que eu mandei fazer, do que que são essas medalhas, essa mesa que eu fiz com meu pai, quem acompanhou o primeiro vídeo do setup, sabe. Então galera, peço 25 mil likes nesse vídeo, eu sei que é uma meta alta. Falta bastante coisa pra arrumar aqui no meu quarto. E se bater 25 mil likes, eu gravo um setup atualizado, completo aqui de tudo. Tá, tô com uma ideia pra fazer aqui nessa parede. E aí eu conto pra vocês onde que eu consegui esse papel de parede, do que que são essas medalhas. Faço uma geral no meu setup, beleza? Só vou mostrar um site rapidinho pra vocês e aí depois eu já volto aqui pro vídeo. Já tamo aqui no ForceDrop, mais uma vez mostrando esse site pra vocês. ForceDrop.gg, o link do site vai tá na descrição. Tamo hoje com 90 dólares, foi o que sobrou do último vídeo. E de um jeito ou de outro, hoje eu abro essa daqui, ó. Premium Case de 149 por 111. Então a gente precisa antes fazer um lucro aqui de 21 dólares. Então já sabe, link na descrição. Clica aqui, ó, corra pra ganhar um bônus. Copia esse código e se você quiser depositar, você vem aqui em mais. E você vai ter 18% de bônus, beleza? Ó, bônus. Ó, mais 10% e colocava ForceDrop.gg no nick da Steam. Isso aqui é novo. Beleza, atualiza o link de troca, certinho. Eu vou nessa aqui que eu sei que é safe 2,99. Só que eu vou abrir várias. Pra valer a pena e a gente ter já esse lucro, ó. 30 dólares, vamos que vamos. Preciso de 21 dólares só pra eu abrir aqui. Mano, eu preciso daquela caixa. Lucro, lucro, valor da caixa, valor, lucro, valor da caixa. Boa, lucro bom. Péssimo. No final das contas a gente gastou 29,90. Vamos ver com quanto a gente ficou. 31,43, beleza. Vamos vender. Aos poucos a gente vai lucrando, vamos de novo. Porém que eu tô abrindo 10 caixas, né? Perigoso. O que que é isso? Eu não vendi? Ah tá, eu abri de novo, né, animal. Hum... Esse aqui já não foi muito bom, hein? Bom, perdendo aqui 4 dólares. Tava pegar umas caixas um pouco mais arriscadas, mano. Não tô confiante nessa caixa. Hum, essa pesinha 50 que vale centavo. E... O valor da caixa, 28. Ficou por elas. 53 dólares só nessa hot rod. Quanto que a gente vai buscar aqui? 84, estamos muito perto. Vamos vender e continuar. Estamos muito perto, galera. Falta só... Agora já... Eu acho que faltava só 7 dólares, mano. E agora eu meti o louco de apostar tudo aqui. Nossa, só veio besteira. Galera, eu fiquei abrindo, vendendo, abrindo, vendendo e meu dinheiro ficou na mesma. Eu perdi, depois ganhava. Ficou por 3 dólares pra eu conseguir abrir aquela caixa. Quem sabe no próximo vídeo, beleza? Link do site vai estar na descrição. No final do vídeo vai ter um sorteio, tá? Acompanha aí. Já tava começando aqui a apresentar minha cadeira, que é uma DT3. Só que eu lembrei que esse vídeo não é do setup, tá? Então, vou mostrar rapidinho pra vocês, ó. É um setup aqui quase todo vermelho. Os equipes vermelhos, cadeira vermelha. Até a coxa vermelha, com uns detalhes ali vermelho também no papel de parir. Muito fera, ó. Aí eu tive essa ideia aqui das placas, ó. 100 mil inscritos, já foi desbloqueada. Do canal CSR. Pra quem não sabe, eu tenho um canal de futebol também. Inclusive, ó. Tudo isso aqui é de futebol. Tem uma ou outra só de CS. E aqui, a bloqueada, que é a placa de 1 milhão. Que é isso que a gente vai buscar. No momento, a gente tá com 331 mil inscritos, mais ou menos. E aquela ali, ó. Manda aquela flecha de trivela. Um Goku Sayajin. E é isso aí, mano. Numbank. Mouse Band aqui da G Fallen. Que eu ganhei do Marcelão. Irmão do Fallen. E é isso aí, ó. Mouse Zoe. Cloud 2. Se vocês quiserem, eu gravo um setup completo. Porque eu tenho que mudar bastante coisa aqui. Nessa parede, eu tô com umas ideias de fazer um negócio. Então, deixa o like nesse vídeo, galera. Comentem aí também se vocês querem. Hashtag setup. Demorou? Agora vamos dar umas balas lá dentro do game. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Tchau.